Um homem foi preso depois de furtar uma tubulação de cobre em uma escola de governador Valadares. Ô gente, ninguém tem paz, né? O crime foi registrado neste domingo na região central da cidade. A polícia foi acionada depois que pessoas viram dois criminosos pulando o muro da escola. Os militares foram até o local, mas os criminosos já não estavam mais lá. Um rastreamento foi feito e aí um dos suspeitos foi encontrado, sendo perseguido por seguranças de uma empresa de segurança privada. Foi abordado e confessou o furto, sendo encontrado e apreendido com ele. Aí está aí, os pedaços da tubulação de cobre. A nossa produção fez contato com a escola e foi informada que o retorno será passado aqui para a produção na parte da tarde. Ah, então provavelmente o Saulo deve contar sobre isso no MG Record, né? Assim como vai contar sobre o episódio lá que a gente abriu o jornal falando do muro que caiu, né? O muro do cemitério. É, aí.